É, não é clickbait não, eu realmente fui roubado, você leu certo, eu fui assaltado mais especificamente Vou contar a história pra vocês, eu tô muito p*** e eu tô mais p*** ainda que eu vou ter que censurar toda p*** dos palavrões que eu vou botar nesse vídeo E o YouTube é a p*** do c***, então eu vou ter que gastar 3 horas a mais só pra botar p*** do c*** que eu falar, eu vou ter que botar um p*** Então f***, não vou conseguir não falar palavrão, porque vai ser impossível E antes de começar eu queria que você deixasse o like aí embaixo porque vai ajudar muito mano, compartilha isso também com seus amigos Não dá pra você sair na rua tranquilo, não tem como, não tem como, você tem que ficar ligado o tempo inteiro e mesmo assim não adianta O vídeo de hoje também não vai ser pra criança, então você tem menos de sei lá 13 anos, não vê, fala Ai meu Deus, o meu filho está vendo você, você fala palavrão mano, a gente já passou essa fase, eu não falo mais palavrão, filha da p*** Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, você tem ódio de bandido? Eu tenho muito ódio mano, eu já tinha raiva antes de ser assaltado, eu nunca tinha sido assaltado na minha vida Eu fui roubado a primeira vez na frente da minha casa, aqui na praia, eu fui assaltado na p*** da praia Estava vindo de bicicleta na ciclovia, deve ter menos de 2 anos Eram 4 pivetes andando na p*** da ciclovia e mano, eu passei de bike e os moleques só puxaram a arma Uma arma mano, um moleque devia ter 12 anos com uma p*** de uma pistola na mão mano Eu não sei nem se era de verdade, mas eu não quero testar E os moleques se metem na minha frente, o que eu vou fazer? O moleque já pedindo a p*** do meu celular e da minha bicicleta Tá bom, toma, puxei o celular, dei na hora, na mão dele O moleque perguntou se tinha rastreador, eu falei não, não tem Ficaram mexendo lá no meu celular, eu beleza, peguei a minha bicicleta e fui embora Enquanto eles estavam mexendo no celular, pelo menos eu perdi a p*** da minha bicicleta Tava nova mano, tava, sei lá, eu tinha comprado naquela semana a minha bicicleta Eu ia ficar muito p***, perdi o meu celular Logicamente, eu fiquei muito p***, porque é um negócio caro Hoje em dia o celular é um bagulho caro, iPhone, porra, caro pra cacete Entrei na minha casa, no meu prédio, que era literalmente, eu só atravessei a rua Porque eu fui assaltado na frente, pedi pro porteiro lá o telefone, liguei pra polícia E não deu em nada, lógico, ninguém pegou Não consegui rastrear o celular, porque os moleques desabilitaram a p*** do rastreador Mas a história que eu vou contar, que aconteceu comigo sábado, agora Que é o que aconteceu, mano Moleque, ai meu Deus Mano, eu não posso nem falar o que eu tenho vontade de fazer com um bandido A gente tá num país que não tem lei, tá ligado? Que não adianta p*** nenhuma A polícia pega a p*** do bandido e não faz nada, mano Às vezes até pega, pega lá o cara Não faz nada Eu já vi isso acontecendo na duó, mano Várias vezes, que é a praça que eu ando skate Várias vezes Vai a polícia, que já é muito raro isso acontecer Vai a polícia lá na praça, pega a p*** de um pivete lá que assalta E o moleque tá de volta no mesmo dia Eu já aconteceu do mesmo dia, menos de 3 horas O moleque tá lá na praça de novo Não é possível, não tem como levar a sério a p*** de um país desse, mano Voltando pra história Já tava p*** no sábado Acontecendo vários negócios, tava me deixando p*** Beleza, vou andar de skate Vou na praça do O andar de skate Olha que ideia fenomenal Por que eu não tive uma ideia melhor, né? Bate p*** em casa, qualquer p*** Isso sábado, 5 horas da tarde Eu sempre ando ligado pelo caminho Sempre Vou de bicicleta da minha casa até a pista É tipo 5 minutos Eu ando sempre muito ligado pra não ser roubado Não vou pela ciclovia Que eu já fui roubar na ciclovia Então nunca mais eu vou pela p*** da ciclovia Prefiro ir pela rua no meio dos carros É isso que eu prefiro fazer E é o que eu faço sempre Eu acho mais seguro, realmente Mas eu tô falando por mim Também não tô dando exemplo pra vocês não, tá? Cheguei lá na praça Prendi a minha bicicleta na árvore Como eu sempre faço Fui andar de skate Tava cheia de gente A p*** da praça Tava lotada Até que o meu pé começou a doer Aí eu falei P***, vou parar aqui Sentar um pouco Tirar o meu tênis Foi o tempo De eu sentar Mano Eu parei No canto da praça Cheia de gente Aí veio já um moleque Sentou do meu lado Beleza, né? Sentou do meu lado Vai que a fã Sei lá Vai sentar pra trocar ideia Não sei, mano Em 5 segundos Que ele sentou do meu lado Já sentaram mais outros dois Do meu lado Eu não posso nem falar os bagulhos, mano Que eu não vou ficar p*** Já chegou Me encoxando, tá ligado? Já sentou Me espremendo Um moleque falou assim Passa o celular agora Senão tu vai tomar facada nessa p*** Já meteu a mão aqui assim No short, tá ligado? Um moleque já meteu a mão aqui Eu achei que era sacanagem, mano Porque tipo Todo mundo me conhece ali, mano Todo mundo Eu conheço todo mundo também Só que eu olhei pro lado E eu não conhecia o cara Isso que me f*** Tá ligado? Eu não entendi nada Eu falei Porra, é sacanagem Lógico Ninguém vai ser burro De roubar no meio da praça Ainda mais que acontecem Várias p*** na praça Que eu não posso falar Que isso não dá m*** Então se você roubar No meio da praça É pedir pra morrer Eu travei, mano Eu não sabia o que fazer Porque eu achei Que era sacanagem Só que ao mesmo tempo Eu não conhecia o cara Eu não entendi nada Aí o cara Bora p*** Passa essa p*** Aí eu falei Tá, toma Puxei o celular Dei na mão dele, mano Eu dei o celular na mão dele Falou Qual é a senha? Eu falei Essa aqui é a senha Botei a senha pra ele Ele agora me fala a senha Eu falei Essa aqui é a senha Aí ele pegou o celular Beleza Os dois moleques sentaram depois Saíram Que raiva, mano Porra Os moleques pegaram o celular E saíram os dois Nisso O que sentou primeiro Falou assim Deixa que ele fica aqui comigo Deixa que ele fica aqui Amigo Beleza, né? Os moleques saíram Tranquilos Andando devagarinho E eu não pude fazer p*** nenhuma Porque ainda tinha um outro filho da p*** Nas minhas costas Se eu faço qualquer p*** O moleque me dá facada nas costas Porque também Pra esses pivetes, mano Tu dar uma facada a mais ou a menos Não faz diferença nenhuma, mano Vai dar uma facada O moleque some Ninguém sabe quem é Ninguém sabia quem eram os caras, mano Depois fui devagarinho Levantei Os moleques já tinham ido embora, mano Um pra cada lado da praia Não sabia nem quem tava o celular Não sabia onde é que estavam os moleques Eu levantei e falei Pra todo mundo que tava na praça Eu gritei e falei Acabei de ser roubado No meio da praça E ninguém viu E ninguém tinha visto mesmo, mano Ninguém viu Ninguém fez p*** nenhuma Também se tivesse visto Não ia fazer nada Que era só uma porrada de criança Que tinha lá Aí todo mundo levantou Ficou tipo C*** O que? O que? Os moleques já tinham sumido E aí eu pedi pro amigo meu Que tava lá O celular emprestado Pra ligar pra minha mãe Falei Mãe, vê se você consegue Rastrear essa p*** aí Desse celular Que acabei de ser roubado Na duó Ela foi e tentou rastrear E já tava desabilitado O rastreador Porque esses filha da p***, mano Cara Esses moleques são burros Mas eles não são otários Tá ligado? Eles são burros Mas não são otários Porque o moleque já pegou E desabilitou essa p*** Não tem como rastrear mais Ele já tinha minha senha Já tinha tudo Já tirou lá Não conseguiu rastrear Falei Ninguém atendia Eu não liguei uma vez Duas vezes Eu liguei várias vezes De celulares diferentes Ninguém atendia 1-9-0, mano Como é que ninguém atende No 1-9-0? Se acontece qualquer porra Tá, eu fui roubado Se eu tivesse tomado um tiro E também não tinha nenhum policial Por perto Nessas horas nunca tem Sendo que ali é uma área Suspeita pra c*** Por que que não fica a polícia Lá o tempo inteiro? Aí chegou um outro amigo meu Na hora Nessa hora que eu tava ligando Pra polícia ainda Ele falou Porra, bora na delegacia Que é o good guy Ele falou Bora na delegacia Eu falei Tá bom, vamos Aí a gente foi andando Que era mais ou menos Perto da praça Aí a gente chegou lá Na delegacia Eu entrei Não tinha ninguém Eu, mano Que porra é essa? É um apocalipse? Não tem ninguém Dentro de uma delegacia, mano Aí eu fui entrando assim Mano, tava todo mundo Numa sala Numa sala Vendo filme Mano, você é pago Pra vir filme Ah, cara Não é possível Tá tudo errado, mano Aí eu, beleza Entrei lá Educado como eu sou E falei Eu sou a p*** Mentira, eu não falei assim Eu falei Boa noite, acabei de ser roubado Ali na praça do O Contei toda a história pro cara Ele esperou contar a história Ele falou Ah, não é aqui não Eu falei Não é aqui não É, não é aqui não Aqui é a delegacia de homicídio Aqui é a delegacia de homicídio, né? Se tivesse matado o cara Teria feito alguma coisa, o policial Mas não, eu não matei Aí ele não podia fazer nada Só se eu tivesse matado Meu Deus, mano Onde é que eu posso ir resolver isso? Aí ele falou Ah, tem uma viatura Que fica ali na praça do O Aí eu falei É, não tem não Aí ele falou Ah, você vai ali na delegacia da barrinha Que é longe pra um c*** Pra ir a pé da praça do O A gente foi andando, mano Quase meia hora pra chegar lá Naquela p*** da outra delegacia Beleza, a gente foi lá Aí beleza Depois de três anos A resposta Eu acho difícil, mano Eu acho impossível Eu realmente acho impossível Se você não tentar achar É impossível mesmo Ah, realmente Depois de três horas Acabou a porra da minha água Agora tô com a boca seca De tanto falar m*** Moral da história Brasileiro tá f*** Tem assaltante pra c*** Gente querendo fazer mal O tempo inteiro, mano Fazer qualquer porra, mano Às vezes o cara dá a facada Quer saber de nada, mano O cara só mete a facada Dá o tiro Qualquer porra Só de sacanagem O cara tá nem aí O policial deveria ganhar Muito mais do que ele ganha Só tem crime assim, mano Porque os caras Sabem que não vai dar nada Eu vou raspar minha cabeça E começar a andar Que nem um mendigo Na p*** da rua Com essa porra desse cabelo De baitola Louro, de olho azul Pedir pra ser assaltada Porque o nego olha pra mim E, mano Parece que eu brilho, tá ligado Na frente dessa p*** Esses ladrõezinhos É playboy, tá ligado Você olha o nosso playboy Deve ter dinheiro pra c*** A gente vai no centro Sai do metrô Tem lá os engraxate Pra engraxar a p*** do sapato Não param ninguém, mano Se passar eu Sou eu que sou parado Naquela porra Tenho que andar Com saco na p*** da minha cabeça Que um saco Faça um buraco assim Só pra eu olhar Tinha que pegar esses caras Tinha que prender, mano Pra não falar O que eu realmente acho Que tinha que fazer Tinha que pegar e prender, mano Prende Então prende Ou espanca esse filha da p*** Arranca a perna Enfia a costura no c*** Esse maluco Mas não deixa o cara Sair ileso, mano Esse que é a parada Faz alguma coisa A respeito, porra Ah, não é isso, cara Se você gostou desse vídeo Deixa o like Compartilha Me ajuda a divulgar isso Eu dei sorte também A vida vale mais Que qualquer coisa, tá ligado Só saúde Então se você for assaltado Algum dia, mano Só entrega as paradas Toma, vai, toma Tranquilo Eu fiquei tranquilo na hora Lógico que eu tava muito p*** por dentro Eu tava com vontade de arrebentar os caras Eu agi tranquilo, tá ligado Eu falei, toma Toma a senha Tá bom, vai embora Se você gostou desse vídeo Se inscreve aí no canal Pra mais vídeos assim Deixa nos comentários Se você quer saber mais coisas Sei lá, da minha vida Assim que acontece Isso aconteceu agora, mano Eu tinha que falar pra vocês, cara Que eu não tô aguentando Que isso é uma minha cabeça De raiva que eu tô, mano Manda aí pros seus amigos Que tem raiva Ou já foram assaltados Manda pra quem já foi assaltado Então é isso Obrigado pela visualização de vocês Valeu E é nóis Uou Vou nem dar o gritinho De tão puto que eu tô, mano